E uma outra chance de acesso ao ensino superior é o programa Universidade para Todos. As inscrições terminam logo mais, às 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília. Neste último dia de inscrições para o ProUni, um recorde. Até às 18 horas, mais de 1 milhão e 100 mil candidatos haviam feito o registro online para concorrer a bolsas de estudos em instituições particulares de educação superior. O número de inscrições ultrapassou 2 milhões e 200 mil, já que cada candidato pode fazer até duas opções de instituição e de curso. Neste primeiro semestre, o ProUni oferece 131 mil bolsas integrais e quase 60 mil parciais em 25 mil cursos. O resultado da primeira chamada do ProUni sai no dia 20 deste mês e o da segunda chamada em 3 de fevereiro. Todos os detalhes estão no site prouni.mec.gov.br. E para fazer a inscrição, o candidato deve ter participado do Enem de 2013 e ter feito no mínimo 450 pontos na média das notas, além de não ter zerado a redação. Para concorrer à bolsa integral, o estudante deve comprovar renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais, a renda familiar deve ser de até três salários mínimos por pessoa.